Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos aqui à volta da Nossa Querida Mãe do Céu, e unidos a quantos nos acompanham noutros lugares, queremos corresponder ao pedido feito por Ela aqui neste lugar, em reparação ao Seu Imaculado Coração, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. E sendo hoje quinta-feira, queremos pedir também de modo especial na nossa oração muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias para a Igreja e para o mundo. E ainda pedimos pelos bons frutos do sínodo que estamos a viver. Bem, dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Dizemos os mistérios luminosos. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriram e viu de ser sobre ele, em forma de pumba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz. Eis, meu Filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Neste mistério, rezamos por todos os batizados, para que, como cristãos, vivamos e demos testemunho da nossa fé, segundo as exigências do nosso batismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Graças a Deus, amém. Pai nosso, santificado seja o Vosso nome. É a nós o Vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Graças a Deus, amém. Pai nosso, santificado seja o Vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo mistério, a autorregulação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho de São João. Três dias depois, celebravam-se as bodas de Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho? Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete-nos a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Neste mistério, peçamos aos senhores, para que à semelhança de Maria de Nazaré, nunca falte o vinho da alegria, atenção e compreensão em todas as famílias, de modo especial naquelas que vivem em maiores dificuldades. Pai nosso. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Filho e ao Santo Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória a Deus, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Advogada poderosa, o universo em ti confia, Porque és tu refúgio e guia, para o justo e pecador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Terceiro Mistério Luminoso O Anúncio do Reino de Deus Do Evangelho de São Marcos Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Vazei penitência e acreditai no Evangelho. Neste Mistério Rezemos por todos os que têm a missão de anunciar o Evangelho Para que o façam com responsabilidade e alegria E sintam a presença de Deus Que anima e fortalece o seu ministério Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Vão nosso, que estás nos céus Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós, que vamos a ter que estar aqui em mim E não nos deixeis que ainda dentro da salva Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Espírito Santo Óbvio Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Espírito Santo Olhemos o Papa que sofre e que chora Por ele imploremos a Nossa Senhora Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Quarto Mistério Luminoso A Transfiguração de Jesus Do Evangelho segundo São Mateus Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Peçamos ao Senhor neste mistério, por todos os cristãos, para que a nossa vida possa ser, à imagem de Jesus, um reflexo do amor de Deus, que a todos nos ama com ternura e misericórdia. Pai Nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, que amém, que amém, que amém, que amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida, sem pecado. Ó meu Jesus, perdoei-nos e livrei-nos do fogo do inferno. Pai, salve-nos todos para o céu, que nos come ao milagre, mas nos dará a vida. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rugai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rugai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rugai por nós. Amém. Nestas três Avemarias, rezemos pelo Santo Padre, pela paz no mundo e em cada coração, pela conversão dos pecadores e ainda pelas intenções recomendadas a este santuário. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Avemarias, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de segura e esperança nossa, salve. A vós bradámos os degradados filhos de Eva. A vós suspirámos gemendo e chorando neste bão de lágrimas. Ei, após a delegada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós levei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria, nosso Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E porque estamos no mês do Rosário, cantamos. Senhora do Rosário, por entre o teu sorriso, que veja o pecador sorrir o paraíso. Vela por nós, filhos de Deus, mãe de Jesus, nosso bem. Tu podes, és mãe de Deus, e deves, és nossa mãe. Tu podes, és mãe de Deus, e deves, és nossa mãe. E depois de passarmos este momento junto com a nossa mãe, com o coração cheio, desejamos a todos um bom final de dia e um feliz regresso à casa. Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. Amém. 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 Obrigado. Obrigado.